Cassete, uma das tecnologias mais utilizadas no passado para fazer gravações de músicas e vídeos, que hoje em dia está praticamente extinta, porém ela marcou uma era, e hoje será sobre a história desta mídia, mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí, escrito inscreva-se, e deixe aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado, e vambora para o vídeo! A Cassete, ou Compact Cassete, ou também conhecida pelas siglas K17, foi um padrão de gravação de áudios, e mais no futuro, de vídeos, onde, eram as primeiras mídias que nós tínhamos na época, para gravar alguma música ou filme, ela foi criada bem antes do CD, aonde esta mídia foi lançada oficialmente, em 1963, pela empresa Philips, A mídia foi, sim, uma inovação dos rolos de fita magnética, que muitas rádios desta época, utilizavam essas fitas, para tocar músicas, ou alguma gravação feita, para passar na rádio, transmitir na rádio, com a chegada dos transistores, rolos, claro que eles diminuíram esses rolos, que eram gigantes, para caber em uma caixa pequenininha, e com isso, foi o começo, do lançamento dos primeiros gravadores de cassete do mundo, que tinham a função de você conseguir gravar algum áudio, na fita, que você quiser, que sempre, este aparelho, vinha com um microfone embutido, para você poder fazer a sua gravação, na mesma hora que estiver gravando, e gravar na mesma hora na fita, este equipamento, foi muito utilizado por repórteres da época, para fazer as entrevistas, e assim entregar para os seus rádios, e também, junto, nesta época, foi criado, claro, as fitas cassetes, as fitas cassetes, possuíam diversos modelos diferentes, cada um com o tempo possível de gravação diferente, aonde, normalmente, na caixa, da fita, vinha quantos minutos de áudio, que você conseguia gravar nesta fita, por exemplo, tinha um modelo C30, que você tinha 30 minutos para gravar, porém, como são dois rolos, de fita magnética, que passam na fita cassete, você tinha que gravar 15 minutos de um lado, e 15 de outro, e quando você começasse a escutar, este áudio que você gravou, você tinha que colocar a fita de um lado, e começar a escutar, quando passasse esse tempo de 15 minutos iniciais, que foi gravado de um lado, o áudio que estava tocando, vai parar, da gravação, e, obrigatoriamente, você teria que pausar a fita, tirar a fita, virar ela para o outro lado, colocar ela de volta no gravador, e dar play, quando você dar play novamente, vai continuar, escutando a gravação de onde você parou, rapaz, em 1964, estes mesmos gravadores cassetes, que eu falei, aí em si, para vocês, aí no top com aí de cima, eles também começaram a ser utilizados, para gravar músicas, então, assim, começou a surgir no mercado, várias fitas cassetes, diferentes músicos diferentes, vendendo em diversas locadoras, onde você podendo até alugar elas, para por algum tempo, mas, como o pessoal escutava essas fitas, que os músicos gravavam, então, no próprio gravador, que você gravava os seus áudios no vidro cassete, que eu falei, aí em si também, onde você conseguia colocar a fita, e, ao invés de você gravar, você apertar play, pronto, você vai escutar, perfeitamente, a musiquinha que está gravada, lá dentro da fita cassete, que o músico gravou, rapaz, entre 1970, e 1990, foi o auge da fita cassete, aonde esta mídia, era um dos dois formatos, mais comuns, que os artistas da época, costumavam gravar suas músicas, onde as fitas cassete, eles dividiam o mercado, com os discos de vinil, que também eram muito famosos, na época, e, sendo assim, com a população da música, em relação a fita cassete, foi criado em si, os primeiros gravadores portátil de bolso, aonde, como já está falando o nome, ele era bem menor, e você estava, você levar, no seu bolso, no caso, aonde, era só você pegar a fita, colocar nele, apertar play, e ir escutando, a musiquinha, com, um, gravador no seu ouvido, você escutando, andando pela rua, como se fosse, o celular, hoje em dia, você falando com alguém no celular, e, sendo a Sony, foi uma das primeiras empresas, que lançou, o seu primeiro, gravador de bolso, com o nome de Walkman, que mais futuramente, você começou a ver, esses modelos, de Walkman, nos filmes, principalmente nos filmes antigos, de Far West, Far West não, que você, é, de espião, que você, o cara, que ficava falando, no Walkman, assim, no lado, uma gravação assim, você via, nesse tempo, durante, este tempo, que eu falei, de 1970, até 1990, o cassete, ele também, começou a ser usado, para uma outra, coisa, além de você, escutar músicas, e gravar áudios, ele também, começou a ser usado, para ver filmes, ou gravar, qualquer gravação, que você, quisesse na sua TV, aonde, em 1976, foi lançado, pela JVC, o Video Home System, ou VHS, aonde, o cassete, que era bem pequeno, naquela, a vida cassete, teve que aumentar, de tamanho, a sua caixa, e também, colocar fitas, com, um quarto de polegada, que é um pouquinho, maior, do que, das audiocassete, e, estas fitas, possuíam, um tempo de gravação, de duas horas, diferentemente, lá da audiocassete, que era, dependia, de cada um, todas as fitas, VHS, aqui no caso, tinha, tinha duração, de duas horas, aonde, em 1985, a Sony, lançou, o seu primeiro, videocassete, o Betamax, aonde, este aparelho, fez muito sucesso, com a população, nas vitas, VHS, aonde, você, conectava, ele, na sua televisão, conseguia ver, qualquer gravação, que tivesse, na sua, VHS, diferentemente, do, áudio cassete, que você, tinha que virar, a fita de um lado, para o outro, para você, poder, continuar, escutando, o seu áudio, já agora, nas fitas, de VHS, você não, precisa virar, a fita, você consegue, ver seu filme, ou gravação, por inteiro, sem mexer, na fita, porém, se você, quisesse, rever, esta gravação, você, teria que, rebuminar, o seu VHS, e o que seria, isso, seria, você, pegar, sua fita, VHS, e, voltar, de novo, a gravação, ela, começasse, do inicio, e, começasse, a rodar, a fita, novamente, para ir, até o final, da fita, novamente, este processo, de rebuminar, normalmente, em qualquer, videocassete, tinha, esta função, e, muitas locadoras, quando você, alugava, algum filme, em VHS, te, obrigavam, a você, fazer, esse processo, para devolver, o filme, sem pagar, algo, a mais, e, outra função, que o videocassete, fazia, era, conseguir, gravar, canais, de tv, na sua, fita, VHS, esta, mídia, cassete, ficou, muito, famosa, sendo, utilizada, até, por volta, dos, anos, aonde, por volta, dos, surgiu, uma, outra, mídia, que, substituiu, o, cassete, aonde, o, audio, cassete, o, videocassete, que, foi, a, primeira, mídia, que, mostrei, para vocês, que, eles, escutavam, música, foram, substituídas, pelos, CDs, que, tinha, uma, capacidade, gravação, melhor, uma, qualidade, de, gravação, melhor, e, também, menos, dificuldade, para, se, escutar, pois, você, não, precisava, ficar, vir, suceder, um, lado, para, outro, né, por exemplo, e, no, caso, das, fita, vhs, e, os, videocassetes, eles, foram, substituídos, pelos, dvds, e, os, videocassetes, foram, substituídos, pelos, reprodutores, de, dvds, pois, se, não, tem, mais, vhs, no, mercado, para, que, que, você, vai, comprar, um, videocassete, e, só, conseguia, ler, fitas, vhs, por isso, que, foi, substituído, pelos, reprodutores, de, dvd, então, pessoal, esse, vídeo, fica, por, aqui, lembrando, se, você, tem, algum, tema, de, de, tecnologia, informação, ou, qualquer, outra, coisa, voltada, para, o, assunto, do, meu, canal, é, só, você, comentar, aí, nos, comentários, que, eu, vou ler o seu comentário, vou falar para você, se, é, possível, fazer o seu tema, ou, não, vou dar aquele joinha, aquele coraçãozinho, vou te responder, rapaz, e, lembrando, também, que, esse tema, do, K7, foi sugerido, pela, Ketra, em Lima, a minha morena, mais linda, a minha princesa, mais linda, então, até, próximo, vídeo, do, canal, velho, tecnologia, pessoal, tchau, tchau, pessoal,